Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Essas meninas de hoje são mais danadas Fazem toda atrapalhada em matéria de amor Namoram toda qualidade de vivente Soldado e cabitenente, carroceiro e condutor Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Assim combina-se e a de seus édas basta Com qualquer bicho de casta só pra todo o cambalacho Só não namora, carro a pata é satanada Porque a desgraçada não sabe qual é o macho Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Uma mocinha noiva de sete sujeito Rapaz de muitos conceitos Mas coitada é um bestanhão Pois vejam só que toda noite essa maluca Vai à turna da pijuca no V8 do patrão Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu não concordo com essa fata de vergonha Tem muito homem pra monha que acha tudo natural Nessa matéria de mulher ninguém me loga De mulher só minha sogra e quem quiser pode avançar Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só Eu visto saia e passa a me chamar loló Não vê uma mulher que goste de um homem só